A inveja consome o invejoso como a ferrugem o ferro. Caríssimos amigos telespectadores, é para vocês que nos dá a satisfação e a honra. Nós estamos mais uma vez abrindo esse programa e é dedicado especialmente a você, meu amigo, minha amiga, meus compadres, minhas comadres, para você vovô, vovó, papai, mamãe, moço, moça, para você criança, é que está começando mais um programa Essência Cultural. Por isso sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse nosso encontro, o encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes, músicos, o artista da cultura literária, também o da dramaturgia. Por isso, fique aí ligado porque nós estamos começando mais esse encontro e hoje, para a nossa felicidade, nós trouxemos, ou não, pelo contrário, aceitou o convite depois de ter passado por aqui e agradado 100%, encheu os olhos de maioria que assiste o programa, assistiu o programa e pediu. E nós estamos trazendo mais uma vez esse trio, hoje um trio. É o Luiz Salgado, a Lilian Fulô e o Antônio Sabiá, o Sabiázinho que já nasceu cantando. É com você, Luiz Salgado, Lilian Fulô e o Antônio Sabiá. A Lilian Fulô e o Antônio Sabiá A Lilian Fulô e o Antônio Sabiá. Com a fita amarela eu canto, vai espantar os mal-oiado, com o vermelho encarnado, eu retiro os quebrando, com o azul da cor do manto, da nossa Virgem Maria. Eu combato azar e lia, com a verde as maquerença, com a branca as doença, com a preta as tirania. Ai, 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 ai Da discórdia desta fera Assustado como a quimera E o povo perdeu a luz Fizeram carregar uma cruz Mataram o crucificado O fim de Deus encarnado Nosso Míscia Jesus O amor pra mim parece Com o cantar dos camarim Com a flor de jasmim O dia que ela florece Meu bem, se você me desce Um beijo apaixonado Cheio de amor e cuidado Desses lindos lábios seus Queria mais nada de Deus Só ficar do vosso lado Para o vosso lado Goia 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 Amém. 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 Para completar, veio aí o Antônio Sabiá. Esse aí é o nosso cantadorzinho. Gente, telespectador, é difícil falar de uma interpretação como essa, mas o Luiz Salgado, esse artista mineiro, mas que reside em Araguari, você não é de Araguari, é da cidade de Patos de Minas, mas que reside em Araguari, que tem mostrado a nossa cultura musical lá fora, com muito mérito. Há pouco tempo, nós tivemos a felicidade de presenciar através de um outro canal de televisão, Luiz Salgado, lá no Rio Grande, o inexplicável, o incomparável Rolando Boldrin, também na TV Câmara em Brasília. Mas quando fala de Rolando Boldrin, nós estamos, o nosso nível, é o ponto mais alto da cultura musical no Brasil, pode falar Rolando Boldrin. Um dia você tiver a oportunidade de nos assistir, ele não vai mudar nada porque ele é essa pessoa. Mas em termos de cultura, em termos de qualidade, nós estamos com uma equivalência a todos os maiores talentos do Brasil que estão aqui, eu sem medo de errar, estou falando de Luiz Salgado, da Lilia Fulô e do Antônio Sabiá. Luiz Salgado. Muito obrigado, Júnior, pelas palavras. A gente está nessa função de cantoria já há muitos anos, sempre levando o nome da nossa terra, Araguari, Patos, para tudo que é lugar que a gente vai, com muita felicidade, muita alegria. Lá, com Rolando, é Brasil, São Brasil. Senhor Brasil. Senhor Brasil. Há 30 anos atrás era o São Brasil, e agora mudou o nome, com essa retomada dele de alguns anos para cá, como Senhor Brasil. E aqui é simplesmente essência cultural. Isso eu chamo de Brasil, que nós estamos ouvindo aqui agora. Mas, Luiz, essa formação aí, eu tive a oportunidade de estar com um dos grandes nomes da nossa música em Araguari, está aqui no estúdio agora o nosso querido Vicente de Oliveira, o mais conhecido a nível de Brasil como Cid Menino. Grande poeta. Uma pessoa disse, o Cid Menino, ele nasceu para a coisa, ele escreve demais, ele inventou. Aquela história antiga, assim como você propõe a fazer com muita simplicidade, as pessoas dizem, o cara inventou moda, inventou uma moda bonita. E eu disse para ele um dia, que eu acho que o Cid não inventa, compositor nenhum não inventa. Ele é apenas um receptor, que aqui lá de cima mandou essa mensagem, e ele é o receptor que capita essa mensagem e passa para o papel. Eu acredito nisso também. O coração e a cabeça ordena e a mão obedece e sai essas coisas bonitas, assim como você fez aí. A música está tudo voando aí, viajando, não é, Cid? A gente tem que estar antenado para receber, cuidar delas e passá-las para frente com o coração aberto. Então, eu também sou dessa lindia, sou assim do Cid, que as músicas estão aqui, tudo viajando. A gente tem que ficar atento, não é, e com a caneta na mão. E o Luiz Rocha é um desses receptores também, não é? A Lilian veio para completar, e o Antônio, já tão jovem, não é? Quantos aninhos? Quatro. Quatro aninhos, com essa qualidade, nessa preocupação. Olha, o telespectador tem que conhecer pessoalmente esse garoto, porque simplesmente ele é fantástico. Vamos lembrar também que o dia 3 de agosto é dia do telefone. O dia 4 de agosto, dia do padre. Padre, que nós estamos sentindo que está em extinção, não é? Vamos fazer uma alerta para que as pessoas rezem muito, porque nós precisamos de nossos representantes lá com o lado de cima, não é? Está aí, o dia 6 de agosto, dia do lançamento da primeira bomba atômica, em 1945. Portanto, 66 anos da primeira bomba atômica, que foi lançada em 1945. Aproveitando ainda, eu quero mandar um abraço, sabe para quem? Para o Carlinho e o Rubens, na Eurípides Balsanufo, lá na rua Eurípides Balsanufo, lá no bairro Santa Helena. Também para o senhor Aguinaldo e a senhora Neuda Oluquian, e especialmente para a Letícia, que recentemente esteve aqui com a gente, abrilhantando esse nosso programa. Por isso, um abraço de compreensão, porque essa moça também nos trouxe muito sucesso, porque ela é simplesmente fantástica também. Também para o André Cursino, ali na rua Hugo Alessi, a rua Hugo Alessi, não é? O André Cursino, que a qualquer momento estará aqui também com a gente, mostrando um pouco do seu trabalho. Assistindo pela internet, lá em Moçambique, na cidade de Mocimboa, da praia, o Joãozinho, o Fernando, o José Luiz, o José Pereira, o Melchior, o Guilherme, o Tiago, o Marcelo Gotti, todos funcionários da grande empresa Andrade Gutierrez, que está trabalhando na África. Para toda essa gente lá, o nosso carinho todo especial, e dedicamos essa apresentação magnífica, aí com o Luiz Salgado, a companheira, também a Lilian Fulô, e o Antônio Sabiá, para mais uma apresentação dessas bonitas. Nós tivemos a primeira música, Luiz, qual é o título daquela música? Décima de Reis. Décima de Reis, música linda, e vamos completar, então, essa apresentação belíssima, com mais uma música dessas bonitas. Vamos fazer uma... são duas músicas emendadas uma na outra, né? Olha os pupurri que eles falam, de música de cultura popular, domínio público. E que bom, estamos sendo assistidos lá em Moçambique. Moçambique, né? Além Fronteiras, o programa Essência Cultural é graças a vocês que tem essa qualidade, tem essa interpretação, que não deixa a desejar, Luiz. Simbora. É no romper do dia, no romper do mar, é no romper do dia, é no romper do mar, Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Oh, menininha bonitinha, sombrancelha de viludo, se te apapar muito pobre, tua beleza vale tudo. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Joguei meu chapéu pra cima, só pra ver onde caía, caiu do calo da moça, era tudo o que eu queria. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. É no romper do dia, é no romper do mar, é no romper do dia, é no romper do mar. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Estrela da Alvolena, Estrela da Alvolena. Oiê, iê, 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 iê Ei, dinhinha, ei, dinhinha, a goiá puxa a linha dinhinha, a goiá puxa a linha dinhinha É no romper do dia, no romper do mar, é no romper do dia, é, é no romper do mar Estrela da Volina, Estrela da Volina Luiz Salgado, Lilia e o Antônio Aí, mais uma bela interpretação, magnífica, né? Ó Luiz, falta palavras, eu te juro, falta palavras E essa menina grande aí, essa Lilia, ela me fez lembrar de uma coisa que Pra mim o ponto mais alto da música brasileira é Eu não sei nem como é que eu posso te falar Mas existiu um nome na nossa música Existiu ou não existe porque pra mim ela só viajou antes do tempo combinado Chama-se Inhana Quando ela fez uma passagem na voz ali Ela me trouxe uma lembrança muito forte Traz essa lembrança maravilha Pois é, uma das vozes mais bonitas, conhecidas, cantada em duas vozes E ela me fez lembrar ali daquele dia Nós temos essa vontade de fazer um show de Cascatinha Inhana, né? Pra aproveitar esse timbre bonito que a Folô tem A Folô tem esse timbre de cantadeira, não é aquelas cantoras impostadas, né? O que me deixa muito feliz de cantar com a Folô é essa força que o canto dela tem Aquele canto agudo, que me lembra muito as rezadeiras, né? As lavadeiras, as tecedeiras Então, pra mim é uma grande alegria quando eu escuto a voz dela cantando E quando eu canto sozinho, parece que fica faltando aquela força da voz dela pra amparar a minha Naturalíssima Ô, Folô, eu quero... O Luiz é que é o falante, eu representando o grupo, é claro, a gente tá vendo Mas eu quero falar com você agora Como é que começou esse casamento da música? Porque o outro é esse da música Ambos trabalhavam com música já, quando a gente se conheceu, né? Aí veio só aumentar essa vontade, né? Depois que a gente resolveu ficar junto Então, é isso, é hoje, né? Deus fez esse casamento e a união musical aconteceu naturalmente Isso Foi quase que, foi bem dizer, simultâneo, né? A gente já começou a namorar e cantar ao mesmo tempo Deus fez, Deus mesmo juntou e permanece pra sempre, se Deus quiser E vai querer, né? E o pé de laranja teve que cair laranja, né? E o Sabiá tá aí pra enfeitar o canto Ô, Lília, o telefone pra contato? Nós temos só celular 8803-1556 ou 8825-8418 Fala com a gente, diretamente O meu produtor já está lá anotando esse telefone, né? E quem quiser falar com o Luiz, né? Ou a Lília, para um show, para uma apresentação É só entrar em contato também com o Baltazar Que não vão fazer essa intermediação, fazer essa ponte Porque Araguari tem o de melhor na música Isso o Brasil é testemunha através de grandes programas Assim como do Rolando Boldrin e outros mais, né? Mas nós estamos aqui E o nosso negócio aqui no programa Essência Cultural É mostrar, é divulgar o que nós temos Porque é incrível o que nós estamos assistindo aqui agora E Araguari tem grandes grupos de música também Tem o Trem das Gerais, que é fantástico Tem o Encantar Tem o Lucas Trio, né? O Lucas que tá tocando jazz com os meninos Semanalmente numa casa aqui de Araguari Que faz um belíssimo trabalho O Adolfo com a Vânia e os meninos É o Trem das Gerais, né? O Trem, o Adolfo, né? O Querubim com o Encantar, né? Então aqui tem grandes nomes Esse pedaço, o Norte de Chão, o Araguari, o Berlândia Eu acho que é um grande celeiro de artistas De produtores da cultura, né? A gente tem que ficar mais atento Valorizar mais esse pessoal nosso Que tá aqui tão acessível, né? E deixar eles trabalharem A gente fazer nosso trabalho, nossa função Igual tem quatro anos que eu tô aqui em Araguari Eu toquei duas vezes em quatro anos aqui Então a gente fica muito mais tocando fora Viajando no Brasil inteiro Que a gente não reclama também Porque a nossa função é essa Mas a gente toca muito pouco aqui nessa região nossa Assim como o Trem também O Encantar também A gente fez uma turnê nacional belíssima Com o Parangolé Que se apresentaram aqui também várias vezes Mas a gente fica com essa vontade De cantar mais aqui também Ô Luiz, o nosso muito obrigado Por você ter aceitado o convite De participar do programa Enriquecendo mais ainda essa programação E a casa, como tem dito a outras pessoas também Mas mais do que nunca Você tem cadeira cativa aqui Muito obrigado As portas estão abertas Vem quando quiser e puder Vem você Você, a Lilia E o moço, né? O futuro desse Brasil Está aí com quatro aninhos O prazer é todo nosso É o sabiazinho O prazer é todo nosso E voltamos logo em seguida Com mais atração No programa Essência Cultural É pra já O que é 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 o que